Na lição de ontem, nós vimos o carinho de Deus, o empenho de Deus em chamar o povo hebreu, em resgatar o povo hebreu, em trazer o povo hebreu daqueles quatro séculos de escravidão e de paganismo, trazê-lo para uma identidade nacional e religiosa verdadeira, para ser povo de Deus, para representar a Deus, para cumprir a promessa que havia sido feita a Abraão, há praticamente 500 anos antes. Bem, irmãos, qual foi esse padrão de salvação? Como é que Deus fez isso? Nós vimos ontem, chamou Israel de menino, cuidou como um pai e cuida de um filho, com desvelo, com carinho, com atenção, com amor. Mas vamos ver o texto de hoje, Êxodo 6, versos 6 e 7. Êxodo 6, versos 6 e 7. Portanto, diga aos filhos de Israel, Eu sou Yavé, eu sou o Senhor, e vos tirarei de baixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro das cargas do Egito. Se nós olharmos nesses dois versos, irmãos, nós vamos ver o pronome pessoal, eu, aparecer várias vezes. Na verdade, ele aparece diretamente ou indiretamente, pelo menos oito vezes nesses dois versos. Isso mostra, irmãos, o envolvimento pessoal de Deus. Eu, o Senhor. Mas que Senhor? O Senhor Yavé. O Senhor Yavé, aquele que é o Todo-Poderoso. O nome principal de Deus. O nome que apresenta todo o poder de Deus. O nome que apresenta a eternidade de Deus. A autossuficiência de Deus. E quando esses versos, então, estavam sendo propostos, propostos para o povo, irmãos, o Senhor estava dizendo assim, é o Senhor que está falando. É o Senhor Deus que está falando, eu que estou falando. E esse nome, irmãos, o nome Yavé, ele mostra a existência incondicional de Deus. Deus não depende de condição alguma. Deus não depende de tempo. Deus é eterno. A existência eterna e autossuficiente de Deus. Mas nesse verso, irmãos, no verso 6, encontramos o verbo resgatar. Eu vou resgatar. Resgatarei com o braço estendido. Esse resgatar, irmãos, no hebraico, ou no grego, eu agora não tenho exatamente a certeza, mas ele significava o parente resgatador. Aquele parente que resgata o outro parente que está devedor e que está na iminência de se tornar escravo, ou já se tornou escravo devido às dívidas que foram efetuadas. Israel, irmãos, quanto povo, enquanto nação, não tinha um parente resgatador, que viesse pagar a dívida para resgatar. Mas Deus se tornou o parente resgatador de Israel. Se nós olharmos no livro de Êxodo, irmãos, Êxodo no capítulo 3 e no verso 8, nós vamos encontrar o seguinte, Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios. O Senhor desceu, irmãos, o Senhor Deus teve que descer, descer a essa terra para atuar em favor do povo hebreu. Como diz aqui, para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde mana leite e mel. Esse, irmãos, foi o Senhor Deus que fez, que veio descer aqui, veio descer até nós. E quando pensamos que o Senhor desceu, irmãos, nós lembramos do texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. O Senhor Jesus desceu, desceu na condição de onde? Deixou de ser Deus, desceu na condição de homem, desceu para ser servo, para ser morto e morto de cruz, desceu tanto, irmãos, para nos alcançar, para nos salvar. Venha comigo, irmãos, o texto de Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, verso 45. Lá diz o seguinte, 10, verso 45. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus, irmãos, veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe quem são esses muitos, irmãos? Somos também nós. É a humanidade, mas somos nós. E nós poderíamos ler esse verso. O Senhor Jesus veio para pagar o meu resgate. O resgate que eu necessitava. Vamos ler ainda, irmãos, o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6. O qual se deu assim o mesmo, em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Lá no texto que lemos antes, Jesus falou, deu em resgate de muitos. Aqui está dizendo assim, deu em resgate de todos. Ninguém está fora, irmãos, do pagamento do resgate que o Senhor Jesus proveu. O resgate que o Senhor Jesus proveu através do derramamento do seu sangue, da sua morte, é suficiente para pagar o resgate de toda a humanidade. Ainda se você olhar no livro de Apocalipse, Apocalipse, capítulo 2, verso, Apocalipse, capítulo 5, verso 9. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, irmãos, proveu um resgate universal, um resgate de toda a nação. Tribo, língua e povo. Esse foi o resgate, irmãos. Esse é o padrão da salvação. O padrão da salvação que Deus propõe, irmãos, não é um padrão mesquinho, que serve só para alguns e não serve para outros. O padrão da salvação é um padrão generoso, abrangente, que não deixa ninguém de fora. Quero ler com vocês ainda, irmãos, o texto de João. João, capítulo 1, verso 14. João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo, irmãos, o Senhor Jesus, o verbo criador de todas as coisas, veio aqui a essa terra e se fez carne. Deus Filho se fez carne. Para quê, irmãos? Para vermos a glória, vermos a glória do Pai. O Senhor Jesus desceu. Deus desceu, irmãos, para nos buscar. Deus desceu para buscar os seres humanos. Deus desceu naquele momento histórico para salvar o povo hebreu, da escravidão egípcia. Mas Deus desceu, irmãos, através do Senhor Jesus Cristo, para livrarmos da escravidão do pecado. Para livrarmos a todos os seres humanos. Uma abrangente redenção. Uma redenção que serve para todos. Não vamos nós aproveitar essa redenção, irmãos? Vamos querer ficar de fora? Nós podemos. Nosso livre-arbítrio pode fazer, pode escolher. E o que você quer escolher? Eu quero escolher, irmãos, a redenção através do Senhor Jesus Cristo. E quero que você também escolha esta mesma redenção. E Deus nos abençoe para que a nossa escolha seja feita com convicção, com fé, com atitude. E dessa forma possamos estar salvos no Senhor Jesus.